Você sabe o que é um manifesto? Hoje vamos falar sobre esse importante gênero textual. O manifesto é um gênero textual dissertativo-argumentativo, cujo objetivo é expressar o ponto de vista de um indivíduo, um grupo ou uma instituição a fim de persuadir a opinião pública sobre temas de diferentes setores coletivos, como o político, o artístico ou o sociocultural. O título de um manifesto é essencial para atrair a atenção do leitor e fornecer uma ideia geral do assunto ou opinião apresentada no documento, sendo geralmente composto por palavras ou expressões que definem e resumem a problemática discutida no texto. O corpo do texto é dividido em três partes. A primeira parte é a introdução, na qual os autores ou o autor do manifesto se apresentam e contextualizam o leitor a respeito do tema com as informações iniciais. A introdução também é o momento em que se expõe o ponto de vista a ser defendido ao longo do texto. A segunda parte de um manifesto é o desenvolvimento, no qual estratégias argumentativas como dados, pesquisas e comparações são utilizadas para defender a tese apresentada na introdução, isto é, para persuadir a opinião pública sobre o ponto de vista apresentado. A última parte é a conclusão, na qual se apresenta uma síntese das ideias promovidas ao longo do texto. Nela, podem ser apresentadas possíveis soluções ou realizadas cobranças sobre medidas de intervenção para os problemas discutidos. Ao final do manifesto, encontram-se o local, a data e a assinatura dos responsáveis pelo texto. Os meios de circulação do manifesto podem ser variados, desde publicações em jornais e revistas até postagens em redes sociais. O manifesto costuma ter um tom reclamatório, reivindicatório ou de convocação, apresentando clareza e simplicidade na linguagem, a fim de garantir a acessibilidade e compreensão de seu conteúdo por parte do público-alvo. O público-alvo de um manifesto são as pessoas que se interessam pelo tema abordado no texto, em especial aquelas cuja opinião se pretende persuadir. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. E me siga também no Instagram. Obrigada por assistir!